Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo falarei com vocês sobre mais uma obra do Paz II da Universidade de Brasília. Conversaremos sobre o romance Úrsula de Maria Firmina dos Reis. Antes de fazer, eu gostaria de pedir que se inscrevam no canal e deixem o like no vídeo, pois isso nos ajudará muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Também quero destacar que este vídeo fará parte de duas playlists aqui do canal, uma destinada às obras do Paz e a outra destinada à sugestão de leituras de obras diversas, tá bom gente? A edição sugerida que eu utilizei inclusive para ler o romance e para montar esta aula foi esta da Pinguim e Companhia das Letras. E caso vocês queiram adquiri-la, o link para a aquisição dela está logo abaixo na descrição do vídeo, tá bom? E o estabelecimento de texto e introdução desta edição foi da Maria Helena Pereira Toledo Machado. É uma apresentação primorosa que nos ajuda muito a entender mais sobre a autora e sobre o romance. Então, é uma edição muito boa para quem quer entender melhor, ter um entendimento mais completo sobre o romance e também conhecer mais sobre a vida da autora. Maria Firmina dos Reis nasceu em 1822 e faleceu em 1917. Há uma discussão sobre a data de nascimento dela, que poderia ter sido também em 1825, mas de uma maneira geral, a tendência é que tenha sido mesmo em 1822. Ela foi uma das primeiras escritoras da literatura brasileira, ou seja, foi uma das primeiras mulheres a escrever em literatura no Brasil. Além de colaborar em periódicos de São Luís, ela foi professora, escritora, poeta e musicista. Destacou-se por apresentar no contexto do romantismo vários personagens negros e debater a abolição da escravidão no Brasil. O fato de ser mulher, negra, ela era livre. E moradora de uma região periférica dificultou a sua ascensão intelectual em nível nacional, como escritora do Brasil no século XIX. Então a gente vê aqui que ela teve uma vida bem complicada, né gente? Vamos lá para o próximo tópico. Como professora, principalmente no interior do Maranhão, ajudou no desenvolvimento intelectual da região, sendo inclusive professora de escolas mistas. Infelizmente, deu aulas em condições muito precárias. Teve parte de suas obras publicadas e discutidas em jornais maranhenses, mas sem grande repercussão nacional. Ou seja, é importante ficar claro para vocês, no entendimento sobre a obra e sobre a vida, essa relação da obra com a vida da Maria Firmina dos Reis, de que ela não teve em vida uma grande repercussão nacional. Ela foi publicada e discutida em alguns jornais maranhenses, mas não teve essa repercussão nacional como ela tem hoje. Ela morreu pobre e segue em Guimarães, no Maranhão. As suas principais obras foram Úrsula, de 1859, Gupeva, de 1861, Cantos à Beira-Mar, de 1871, e Hino à Libertação dos Escravos, de 1888. Aqui vocês vão ver agora a capa do Úrsula, como é que aparecia. Romance original brasileiro, por uma maranhense. O livro é visto como a obra inaugural da literatura afro-brasileira. Essa informação, é bom que vocês fiquem atentos e atentas a ela, pois nós voltaremos a essa informação na parte final aqui da aula, tá bom, gente? Quando a gente for discutir como essa obra pode cair no Paes, porque a matriz traz uma explicação muito interessante sobre essa informação, tá bom? O romance Úrsula, originalmente publicado em 1859, foi redescoberto pelo colecionador Horácio de Almeida e reeditado em 1975, ou seja, ele estava ali bastante esquecido e começou a ser reeditado em 1975, voltou a ser reeditado. E o livro, desde então, já ganhou novas edições e tem sido bastante lido e discutido no Brasil, principalmente nos últimos cinco anos aí. Eu tô gravando esse vídeo agora em junho de 2021. Aí, se vocês pegarem de 2016 até agora 2021, esse livro passou a ser muito mais discutido, lido e discutido no Brasil. Originalmente, como vocês podem observar na capa, ele foi assinado por uma maranhense. Aqui, ó. Vejam só, não aparece o nome dela na capa, aparece só uma maranhense. No prólogo, a autora evidencia os desafios de ser mulher e escritora no Brasil do século XIX. Esse prólogo é imperdível, gente. É muito importante que vocês leiam esse prólogo. Esse prólogo traz informações preciosas e uma profunda reflexão sobre esse assunto. Uma característica romântica típica presente no romance é a presença de descrições bastante detalhadas, ou seja, ela descreve não só o ambiente, como também as sensações dos personagens, as emoções. Ela é bem detalhista em muitos momentos do romance. Por meio da representação de personagens escravizados, principalmente Túlio, em que temos no livro, inclusive, no primeiro capítulo, esse trecho que fala a escravidão não lhe embrutecer a alma. Era infeliz, mas era virtuoso. E Suzana, a autora, conseguiu debater a ilegitimidade da escravidão no Brasil e valorizar os negros. Esse é um ponto central do livro, tá bom, gente? E por esse ser um ponto central do livro, eu recomendo que vocês leiam com atenção os capítulos Duas Almas Generosas, que é o primeiro capítulo do livro, e A Preta Suzana, que é o nono capítulo do livro. São dois capítulos que são essenciais para vocês compreenderem a essência e a importância dessa obra, principalmente por ela ter inaugurado a literatura afro-brasileira, como vimos aqui no slide anterior. Outro aspecto basilar do romantismo presente na obra é a presença de conflitos sociais e ambições, que resultam em um final trágico da história. Ou seja, a história é cheia de conflitos sociais, de ambições dos personagens. Há personagens ambiciosos, não são todos, mas há diversas ambições envolvidas nos conflitos também. A pujança, ou seja, a força da relação amorosa instantânea criada entre Tancredo e Úrsula, é um clichê da estética romântica. Aqui vemos um clichê do romantismo. Claro que esse livro, como veremos mais adiante, tem esse romance entre Tancredo e a Úrsula, muito forte na história, mas ele tem sido cada vez mais tratado, ele tem sido muito discutido, mais por esse tópico, da representação de personagens escravizados, que veremos com mais detalhamento quando a gente for discutir como ela pode cair no Paes. Eu vou trazer alguns trechos da matriz de referência do Paes que vão deixar mais claro esse ponto para vocês. A idealização da bondade dos personagens, a loucura e a melancolia também ganham destaque na narrativa. São elementos típicos do romantismo. A idealização da bondade dos personagens, há personagens que acabam ficando loucos, a loucura presente na obra. Não são todos os personagens que ficam loucos, mas tem a loucura ali envolvida na obra. E a melancolia. São elementos de destaque na narrativa. Há um triângulo amoroso com um final trágico entre o jovem Tancredo, a jovem Úrsula e o Fernando P. Leiam o livro e vejam como torna ainda mais trágica a história o vínculo que existe entre Úrsula e Fernando P. Qual a relação entre os dois? A essência da relação entre os dois? É muito trágica essa história. Ou seja, o amor de Tancredo e Úrsula acaba sendo impedido pelo Fernando P. acaba sendo atrapalhado de todas as formas possíveis. Eu não vou contar aqui muitos detalhes da história, mas leiam com muita atenção que vocês vão sentir a dramaticidade desse enredo. Ou seja, quem gosta de triângulos amorosos, histórias bastante envolventes em relação a várias mudanças no enredo, a várias reviravoltas. Vai gostar muito deste livro. O tom dramático da obra é enfatizado por meio de diversos conflitos intensos de ordem. Moral, religiosa, social e amorosa. Ou seja, esses conflitos são muito intensos. E o discurso cristão é ressaltado em diversas partes da obra como a diretriz ideológica da representação dos personagens. Ele é ressaltado em diversas partes da obra. Aqui a gente também tem uma homenagem do Google no dia 11 de outubro de 2019. Fez a sua homenagem a Maria Firmina dos Reis. E temos aqui algumas análises complementares que estão na introdução da edição que eu comentei pela Machado. Tá bom, gente? Vamos a elas. Na apresentação, a Maria Helena Pereira Toledo Machado vai afirmar. Eu separo aqui dois trechos da apresentação dela. Sobre o urso, ela comenta. Combinava um enredo ultra-romântico centrado num par trágico de jovens brancos ou seja, Tancredo e Osula são brancos enamorados com uma abordagem crítica à escravidão e à sociedade escravista e patriarcal além de pôr em relevo personagens africanos e afro-brasileiros escravizados que refletiam sobre o mundo que os rodeava de injustiças sobre a tirania das relações escravistas e sobre suas próprias histórias. Aqui esses personagens africanos e africanos afro-brasileiros escravizados com destaque maior para Túlio e Suzana. Tá bom, gente? Continuando aqui outro trecho da apresentação. O fato de, em Úrsula, a autora ter alçado escravizados a personagens que refletem sobre si mesmos apresentando uma narrativa de suas vidas opressivas sempre chamou a atenção. A escritora insuflou neles uma consciência que está ausente nas figuras principais do romance. Novas pesquisas e abordagens vêm consolidando um lugar único para Maria Firmina dos Reis em nossa história e cultura. O de uma mulher que lucidamente ultrapassou todas as barreiras raciais, sociais e de gênero, mostrando ao mundo que mulheres negras e homens negros têm consciência e agência históricas, sendo capazes de, com suas vozes, desfazer as teias da opressão e do silenciamento gerados pela escravidão e pela exclusão. Aqui, gente. E como pode cair no paz? Primeiramente, o tópico que é clichê, né? Como cai no paz é a interpretação de um fragmento da obra e de sua estrutura morfossintática, ou seja, cai isso em praticamente todas as análises de obras literárias, né? Aí, aqui eu separei entre aspas. Agora, esses três foram retirados na matriz do paz. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, apresenta perspectivas abolicionistas que podem ilustrar as tensões diante dessa complexidade relativa ao conhecimento humano e suas concepções de mundo. É um marco importante para a literatura produzida por mulheres no Brasil, por ser o primeiro romance de autora negra e feminina do país e também o primeiro de cunho anti-escravista. Embora a matriz do paz deixe essa informação, que foi o primeiro de cunho anti-escravista, há uma discussão na introdução da edição que eu comentei com vocês aqui, organizada pela Machado, que poderia haver outro romance, por exemplo, de Nísia Floresta, que era o pseudônimo da Dionísia Gonçalves Pinto, que seria o Páginas de uma Vida Obscura, de 1855. Mas, aqui, gente, é importante deixar claro que a informação é retirada da matriz de referência do paz. Então, caso caia o item, é melhor vocês seguirem a matriz de referência do paz. Tá bom? Caso caia o item relacionado a isso, tá? Vamos ao próximo tópico. Vamos lá. A participação da mulher na política ou na vida social de forma pública pode ser percebida em obras como o rato de Proserpina, de Bernini, Maria Antonieta com Rosa, Lebrun, Jenny Avril, de Lautrec, Moema, de Vitor Meirelles, Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, precisamos romper com os silêncios, do TEDx São Paulo Salum, da Djamila Ribeiro, Cota Noé Esmola, de Bia Ferreira, e Maria da Vila Matilde, de Alza Soares, que trata da necessidade da desnaturalização da violência, permitindo um diálogo sobre a lei Maria da Penha. Olha só como a matriz de referência do paz deixa bastante provável o diálogo entre essas obras, né? Ou seja, fiquem atentos ao diálogo que pode haver entre essas obras aqui desse tópico, né? Relacionados à participação da mulher na política ou na vida social de forma pública. A obra literária Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, se destaca como uma voz de resistência à escravidão, à condição do negro e ao papel da mulher na sociedade sexista, apresentando um amplo painel da formação da sociedade brasileira. Aqui também tem um diálogo muito forte com a história, né? Pode cair um diálogo muito forte com a disciplina história aqui. E por fim, eu coloco como último tópico aqui, retirado da matriz de referência, o seguinte. A obra de Maria Firmina dos Reis, o romance Úrsula, rompe com a naturalização das diferenças e também desarticula a concepção antagônica entre explorador e explorado. No romance inserido no gênero do folhetim, forma de publicação comum às narrativas românticas e que se passa em pleno Brasil escravocrata, e distante ainda da abolição da escravidão, o negro possui características morais elevadas, como a coragem, a lealdade e a bondade, que já configura a materialidade de uma enunciação negra singular para o século XIX, e possibilita a discussão sobre a participação da mulher na construção da identidade nacional, majoritariamente composta por produções de autores masculinos. Aqui também é bom destacar que no livro, aqueles dois capítulos que eu pedi para vocês lerem, o primeiro capítulo do livro deixa clara essa relação do Túlio com o Tancredo. Como ali se constrói? Esse tópico aqui vai ser muito interessante, principalmente aqui, claro, vocês vão ter a noção que ele está inserindo no gênero folhetim do século XIX e tal, que ele vai discutir essa discussão sobre o Brasil escravocrata, vai estar muito forte no primeiro capítulo também. A relação de coragem, lealdade e a bondade, o negro possui essas características morais elevadas, vai ficar ainda mais claro, vai ficar mais evidenciado por meio da relação do personagem Túlio com o Tancredo, no primeiro capítulo. Se vocês lerem o primeiro capítulo, esses tópicos vão ficando cada vez mais claros. A leitura do prólogo e do primeiro capítulo acabam deixando, e do capítulo nono também, acabam deixando esse tópico aqui muito claro para vocês. Mas não é para ler só esses dois capítulos que eu estou falando, não, gente. Leia um livro completo, é uma obra que merece e deve ser lida por inteiro. Recomendo muito para vocês a leitura do livro, do romance Úrsula da Maria Firmino dos Reis, tá bom, gente? Outro aspecto aqui, por fim, quero destacar que na prova de redação, a obra pode servir de base para a produção de um texto sobre a importância da valorização de obras de artistas negros e negras para romper o silenciamento histórico e combater o racismo. Tá bom, gente? Então é isso. Espero ter ajudado vocês, e caso tenham qualquer dúvida, deixem nos comentários logo abaixo, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.